Aproximadamente a 250 km da fronteira da Coreia do Norte está a província chinesa de Jinlink. Foi aqui que um cemitério antigo conhecido como Hotoamuga, que os pesquisadores escavaram 25 esculetos humanos datados de 5.000 até 12.000 anos de idade. Os pesquisadores ficaram intrigados com o que encontraram, porque estes crânios de indivíduos há muito tempo falecidos, estavam alongados muito mais do que é considerado normal para um homo sapiens normal. Eles também representavam alguns dos exemplos mais antigos de intencionalmente remodelar os ossos de uma cabeça humana para formar essa forma cónica. Se pensarmos nisto, estes indivíduos iriam ter uma aparência completamente diferente de todas as outras pessoas. E se pensarmos, quando isto aconteceu, foi imediatamente a seguir ao final da Era Glacial. Então pensemos, o que é que são estas cabeças alongadas? Por que é que eles faziam isto? O que é que nós sabemos sobre este processo? Em primeiro lugar, o que devemos realçar é que isto não é único da China. É algo que aconteceu em todo o mundo, seja nas Américas, no continente rural ou em África. Estes crânios estão em todo o lado do planeta e é exatamente isso que vamos descobrir hoje. O meu nome é Rúlio Divino, seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Ah, é verdade. Antes de começar, quero avisar que damos prémios em dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Queres ganhar dinheiro vendo os nossos vídeos? Então, subscreve o nosso canal, ativando todas as notificações e serás avisado dos prémios que temos aqui todas as semanas. E já agora, vê o vídeo até ao fim para não perderes absolutamente nada do que temos para ti. Porque no final, explicamos todos os pormenores de como podes ganhar dinheiro e prémios através do nosso canal. A origem dos imperadores dragões e das pessoas dragões na China remonta a 8 mil anos antes de Cristo. Que é mais ou menos o período de tempo onde um grupo de deuses que sobreviveu à inundação catastrófica que conhecemos como o Grande Dilúvio chegam a determinados pontos quentes do mundo para começar as civilizações. Na escola, nunca nos esclareceram esta pergunta. Como é que os humanos espontaneamente descobriram a civilização, todos ao mesmo tempo, em todo o mundo? Bom, vamos lá ver se no vídeo de hoje posso dar alguma luz sobre este assunto. E depois você vir às suas conclusões. Assim, em 8.500 a.C., na China, nós temos o estabelecimento de pessoas dragões, ou também as chamadas pessoas serpentes. Elas eram basicamente dois deuses que tinham um outro grupo de sete deuses com quem eles construíram a civilização naquela parte do mundo, na China. Eles eram descritos como muito altos, cabeças alongadas, e foi a sua linha de sangue genética que eventualmente se tornou a linha de sangue dragão dos imperadores dragões chineses, que todos hoje nós conhecemos bem na história. Agora, voltando à nossa atenção para o resto do mundo, analisemos os registros históricos, seja no Egito, em mosteiros do Tibete e também na Mesoamérica e no Peru. O que nós encontramos é que em tempos antigos, os seres com cabeças alongadas tinham poderes muito místicos. Eles eram capazes de fazer coisas que os humanos normais não conseguiam. Eles eram capazes de curar muito rápido e de curar os corpos de outras pessoas. Eram capazes de compreender o tempo de uma forma muito diferente, de ver o futuro, viver o passado. E eles eram capazes de aceder a informações de formas que uma pessoa normal não conseguia. Então, tendo tudo isto em consideração, será que estes seres estranhos são de uma espécie completamente diferente deste planeta? E será que, se isto for verdade, estes seres com cabeças alongadas vieram das estrelas para nos dar conhecimento? Um outro local na Terra dá-nos mais evidências. No meio do Mediterrâneo, há um arquipélago com três ilhas. E uma delas é conhecida como a Ilha de Malta. Foi aqui, no coração de Malta, que estas pessoas ancestrais construíram o único templo pré-histórico subterrâneo conhecido. Nas câmaras mais inferiores da necrópolis, no início dos anos de 1900, os arqueólogos examinaram o local e descobriram 11 mil crânios. Entre eles, mil eram crânios alongados. A origem destes restos mortais nunca foi determinada. E só recentemente, estes restos mortais foram analisados profundamente com estudos científicos. Estes crânios são constituídos por ossos diferentes dos humanos e foi verificado que eles representavam um grupo elite. Pessoas que eram muito diferentes dos outros milhares de escoletos. Mas quem eram estas elites? Bom, a opinião dos especialistas é que eles eram as pessoas que estavam no comando dos projetos de engenharia que estavam a ser desenvolvidos na Ilha de Malta. E que quase de certeza que tinham uma genética diferente. Mas assim, quem eram eles? E de onde é que eles vieram? E se esses seres vieram das estrelas, porquê é que vieram para a Terra? Será que podemos também encontrá-los no Antigo Egito? É que muitos segredos dos seus deuses e dos seus poderes estão esculpidos nas suas paredes. A cabeça alongada, mais famosa, que aparece na história egípcia é o faraó Akhenaton e a sua rainha Nefertiti. Depois, também mais tarde, o rei Tote. Akhenaton é considerado um rei herético no Egito Antigo. Cerca de 1400 a.C. Ele foi originalmente retratado como um ser humano normal, mas depois, de repente, os egípcios começaram a representá-lo com o que é claramente um crânio alongado. E as suas crianças, os seus filhos, tinham crânios alongados também. Porquê é que eles, de repente, começaram a fazer isso? O que é que isso quer dizer? Os egiptólogos dizem que é apenas uma condição genética do qual ele sofria. E que passou para os seus filhos. Mas será que é mesmo isso? Porque se analisarmos que Akhenaton introduziu no mundo, ele introduziu o monoteísmo, ele eliminou todo o panteão dos deuses egípcios e introduziu a veneração a Atom, ao qual ele chamava de o disco. Mas os egiptólogos dizem que ele venerava o sol e que o disco representava o sol. Mas Akhenaton dizia que Atom simbolizava a luz que iluminava o sol. Pense nisto. É um salto gigantesco que ele está a introduzir na consciência das pessoas. E ele passou também este conhecimento às suas crianças. Assim, será que existe uma correspondência entre este salto gigante de consciência que ele introduziu e a sua capacidade cranial mais elevada que ele possuía? Com um cérebro duas vezes maior do que um ser humano normal, imagine-te o que ele seria capaz de fazer. Mas existe também mais um lugar no mundo que contém uma alta concentração de crânios alongados. E isso graças à localização seca do deserto que permitiu que os restos dos crânios alongados não tenham sido destruídos. É aqui, em Paracas, uma península desértica localizada na província de Pisco, na costa sul do Peru, que o arqueólogo peruano Julio Tello fez uma descoberta incrível em 1928. Ele descobriu um cemitério antigo que continha túmulos com centenas de restos ancestrais. Télio ficou espantado ao descobrir que estes possuíam os maiores crânios alongados jamais encontrados no mundo e que ficaram conhecidos pelos crânios de Paracas. Télio encontrou um total de 300 crânios, alguns dos quais com 3 mil anos de idade. E aqui o mistério começa. Porque quando nós analisamos os crânios, vemos que eles não se parecem com crânios humanos normais. Alguns dos crânios descobertos são completamente diferentes de qualquer outro crânio humano. Eles apenas possuem um osso pariental, expressando assim características genéticas que não vemos nos crânios dos humanos normais. A grande diferença encontrada nestes crânios é o tipo de ponte na parte de cima do crânio que quase a torna plano. Os crânios de Paracas não têm a sutura sagital onde você pode conectar as duas placas parientais do crânio humano. Isto são características genéticas que não são causadas pelos rituais de ligar as cabeças que os antigos faziam. Em 2018, alguns crânios de Paracas foram sujeitos a testes de DNA. A datação por carbono foi feita ao chegarem ao Centro de Investigação do Centro de Tecnologia e Genômica da UCLA. No início de 2019, eles começaram a analisar o genoma completo dos crânios. A datação de carbono deu também que os crânios tinham cerca de 2.400 anos de idade. Também foi comparado o volume dos crânios com o dos humanos normais. E foi verificado que os crânios tinham um volume maior. Depois, em relação aos testes de DNA, encontraram algumas anomalias muito interessantes que os fizeram pensar que, no mínimo, podem ser uma espécie diferente de homo sapiens. Os testes de DNA ainda não terminaram, mas os testes que já foram feitos até o momento mostram uma variação enorme relativa ao genoma humano com mil referências. Isso indica que existe um número muito elevado de diferenças genéticas do homo sapiens. Mas os últimos resultados, claro, são ainda mais fascinantes. As análises que foram feitas mostram que não há alinhamento ou correspondências com o genoma humano. A opinião dos investigadores da UCLA é que o genoma, ao lado da mãe, que foi rastreado, combina com crânios alongados existentes na região do Mar Negro. Isso ainda é mais extraordinário, porque é muito raro ou nunca encontrar na América do Sul este tipo de DNA. Mas estes crânios alongados estão ligados a essa região da Ásia. Tendo enquanto a cronassoma Y da parte do pai, sugere que o pai não era humano. Então, será que as onomalias presentes nos testes de DNA refletem que existiu uma outra espécie de humanoides? Ou é possível que algum tipo de manipulação genética tenha sido feita nesta civilização ancestral? Estes resultados obtidos pelos crânios de paracas são uma descoberta inacreditável. Contudo, eles não são únicos. Em 2017, foram feitos testes pela Gaia.com em corpos mumificados descobertos no Peru. A Maria, o nome dado a esta fêmea com um crânio alongado, foi encontrado na mesma região de Paracas. Depois de testes e sequenciamento de DNA, foi determinado que Maria também não tinha qualquer genoma humano encontrado no planeta. Será que assim existirá uma ligação entre Maria e as outras cabeças alongadas? Será que existe uma ligação entre todos estes lugares no planeta e as cabeças alongadas? Será possível que estes seres foram adorados pelas civilizações antigas por todo o mundo? O desejo das pessoas do velho mundo, por meio de rituais de ligar as cabeças das suas crianças, pode ser um argumento para esta possibilidade. Investigações correntes sobre as amostras de DNA, tiradas dos crânios alongados e escavadas de lugares antigos por todo o mundo, continua até hoje. E continua até hoje a sugerir que pode ter havido uma mistura entre o homo sapiens e estes seres. Esta investigação entusiasmante pode um dia revelar que as origens da humanidade são muito mais complexas e desafiadoras do que nós compreendemos hoje. Será que estes crânios alongados providenciam respostas à busca contínua da humanidade pelas nossas origens neste planeta? Talvez um dia saberemos. E aí? Gostou? Então não se esqueça que damos dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Por isso, subscreva o canal para poder ganhar, ativando o sininho. E já agora, partilhe connosco nos comentários o que achou mais incrível sobre este vídeo e que outros temas gostaria que nós abordássemos no canal, porque a sua opinião é muito importante para nós. Também, por favor, ajude o canal para podermos continuar criando conteúdos de qualidade e dê um joinha no vídeo. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui aos vídeos de terça-feira. Veja o link na descrição do vídeo onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri